Telão ali já está anunciando. Vamos dar continuidade à nossa celebração, comemorações pelo aniversário de Picos. Ao longo de toda essa semana, tem reportagem especial dentro da nossa série Picos da Gente, 132 anos de história. Picos da Gente, 132 anos de história. Oferecimento, VIRTEX 20 anos. Você pode confiar. Avalia Auto, compra e venda de carro. Armazém Paraíba, um festão de Natal. Léo Madeiras, a marca da marcenaria. Na Léo tem. Equatorial Piauí, pelo futuro, todo dia. Prefeitura de Picos, 132 anos. Celebrar a história, alavancar o progresso. Reconhecido nacionalmente por seus repentes músicas e poemas, Barra Azul, natural de Picos, fez das cantorias sua profissão e é com ela que tem vivido há mais de 50 anos. Tornou a cidade conhecida como ele, levando suas obras até mesmo para outros continentes, como Europa, Ásia e África. A repórter Janaína Costa conversou com o repentista e a gente vai curtir todo esse material especial pensado com muito carinho a partir de agora. Picos, assim como toda a cidade do interior, possui traços culturais fortes. O repente, por exemplo, é uma arte baseada no improviso cantado e que tem resistido ao longo dos anos. O repente, na cantoria de viola, cruza gerações em Picos e muitos bebem de uma mesma fonte. Uma voz que, por quase meio século, entrou nos lares picoenses através das ondas do rádio. Uma época em que este aparelho era o principal meio de comunicação e quem trabalhava nele era considerado um artista. Francisco Reis Barra Azul Santos nasceu no povoado Anchico Branco, zona rural de Picos, na década de 40. Barra Azul, como ficou popularmente conhecido, era essa voz que marcou uma geração. E foi na Feira Livre de Picos que a nossa equipe encontrou essa figura ilustre da cultura picoense. Senhor Barra Azul, que prazer recebê-lo. Você que faz parte da história da cultura picoense. E a gente vai conhecer um pouquinho como foi que começou o Barra Azul, né? E eu sei que existe um grande talento, na verdade, um dom especial, né? Como foi que começou o seu trabalho? Na verdade, eu me revelei como poeta cantando numa brincadeira de reisado. Olha que legal! Brincadeira de reisado também a gente provisa, né? Diferente da burrinha, que é uma das figuras do reisado. E eu comecei por ali. Depois eu fiz minha primeira canção, gostava muito de assistir cantorias. Fui ficando amoroso, criando amor por aquilo ali, gostando. E descobri que eu seria capaz de fazer, porque eu com 10 anos de idade, se o cantador errasse pelo menos uma rima, eu sabia que ele estava errando, né? Olha que bacana! Aí eu vi que eu poderia também fazer aquilo até melhor do que ele, né? Aí comecei assim. Sou obrigado a descrever nesse momento O sofrimento de quem não tem companhia O amante separado tem má fama E quem não ama a tristeza é sua guia Enquanto o seu Barrasul se apresentava aqui na feira, muita gente agraciava, acompanhava, assistia E eu encontrei o seu Antônio João, que foi uma dessas pessoas, né? Até porque ele estava até emocionado, foi o que me chamou a atenção Seu Antônio João, conta um pouquinho pra mim o que o senhor sentiu vendo o senhor Barrasul se apresentando aqui na feira de pique O que o senhor lembra? Porque aquela época era boa, né? É, eu lembro da mocidade da gente, quando a gente era novo, né? Vixe, Maria, que chega até no coração da gente aquelas canções Havia recordação, quando a gente era novo, era solteiro, da mocidade Eita, coisa boa! Tempo que aprontava É, é, era beleza Fui abraçá-la na hora da despedida Minha querida, uma chavinha me deu E um retrato pra me trazer por lembrança E uma aliança da minha mão recebeu Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa sua história no rádio O senhor que hoje está com 77 anos e passou aí 40 anos no rádio fazendo cantorias Vamos falar um pouquinho sobre essa história? É, na verdade, eu iniciei em programa de rádio em 1980 E fiquei até 2020 Em 2020 nós comemoramos os 40 anos Fiz uma festa Convidei 40 duplas de repentistas Todos não compareceram, mas foi um bom número E a gente fez uma festa com os grandes amigos E foi muito bom ter passado esses 40 anos no rádio Eu peguei uma época muito boa Eu peguei a melhor época da rádio Peguei a melhor época Peguei os melhores ouvintes Me senti no sucesso Pra você ter uma ideia Eu morava a dois quilômetros da rádio E se eu tentasse ir de pés, caminhando Eu não conseguia Porque logo chegava uma pessoa Começava a conversar Chegava mais uma, mais uma Daqui a pouco tinha uma rodinha Se eu escapasse daquela rodinha Logo ali na frente Tinha outra rodinha Então eu só podia ir pra rádio de carro Porque o povo me assediava bastante Eu sou muito feliz Seu Barrazu, é interessante o senhor falar desse carinho Que é um carinho não só do público Dos ouvintes Mas também dos radialistas Dos colegas de trabalho Inclusive a gente vai acompanhar alguns depoimentos Vamos lá Ele iniciou a fazer programa no início da rádio A pedido de José Nuno de Barros E demais Os ouvintes Participavam pedindo a música Pedindo a canção Era uma relação excelente Barrazu é uma pessoa que Deixou de fazer programa Mas ele continua firme com a gente Marcou a época na rádio difusora A difusora que surgiu em 79 Com aquele objetivo de informar De levar a cultura E o Barrazu foi um dos primeiros E foi um protagonista No Repente Na Viola Em Picos e Região Então Barrazu, esse nome Me remete à infância Uma recordação O Barrazu, na verdade Eu comecei conhecendo pela voz O meu pai Ele era apologista Do Repente Gostava muito dos violentes E ele ligava um radinho de pilha Para ouvir o programa do Barrazu E já era uma cultura De todos os filhos Ficar ali ao redor do rádio Ouvindo o programa Eu tinha muita vontade Assim De conhecer o Barrazu Pessoalmente De conviver com ele Em alguns momentos Dividimos espaço aqui Ele apresentando o programa Que eu ouvia no rádio E eu fazendo a sanoplastia Então foi muito prazeroso Quem lê a Bíblia E é crente firmado Na fé não cai Pois é da boca de Deus Toda palavra que sai E olha só que coincidência Maravilhosa Quem a gente encontrou Aqui na feira O seu Antônio Bombom Ouvindo música Do seu Barrazu E colocando todo mundo Aqui da feira Para ouvir também Seu Antônio Coisa boa, né? Você é um fã Do trabalho do seu Barrazu, né? É, eu sou fã do Barrazu Eu gosto do trabalho dele Desde quando eu era criança Eu sempre escutava ele Na rádio difusora, né? Na rádio difusora Eu acordava cedo Só para ouvir ele Cantar na rádio O programa que ele tinha Cinco horas da manhã E engraçado que você Continua ouvindo As músicas do seu Barrazu Não pode faltar, né? Na sua bicicleta Eu sempre continuo Tocando as músicas do Barrazu E o povo pede Para tocar as músicas do Barrazu Que o povo também Que fica ouvindo a bicicleta Gosta de De ouvir o Barrazu E eu sempre toco De vez em quando Direto Quando o senhor passa Assim na sua bicicleta Tocando as músicas Do seu Barrazu O que é que As pessoas falam? É, eu peço Elogio muito ele Que diz que ele é Um grande poeta Um grande repentista, né? Aqui da região E sempre Todo mundo gosta Da música dele Seu Barrazu O senhor fica um pouquinho Emocionado Quando o senhor vê Assim a sua canção Uma pessoa que acompanha O seu trabalho Que é fã Que gosta Que faz questão ainda De mostrar as suas canções Para as pessoas Me alegra E muito Os meus ouvintes Que são meus amigos também E aqui Onde eu moro Eu moro no primeiro andar E às vezes Tem aquele ouvinte Que você fala muito Aquele ouvinte Que cativa a gente E já estou com Dois anos Sem ter dado um alô Para ele E eu ali Na sacada de casa Vejo ele passar na rua Sem nem falar com ele Eu anoto o nome dele No papel Aí quando é a tarde Eu dou um alô Para ele Quando é dois, três dias Ele vem lá em casa Me agradecer Uma coisa interessante Seu Barrazu Eu estava observando A letra dessa música É uma música Que fala de Deus De Bíblia De igreja O senhor agora É religioso, né? Há 24 anos Eu sou evangélico Já cantei bastante Nas igrejas Aqui no Piauí Fora do Estado Todas as regiões do Brasil Incluindo todas as capitais Do Nordeste Que são nove E já estive também Fora do Brasil Já estive na Europa Na Ásia Na África Fui abraçá-la Na hora da despedida Minha querida Uma chavinha me deu Seu Barrazu Foi um prazer recebê-lo Foi um prazer conhecer E mostrar a sua história Para finalizar Eu quero que o senhor Cante uma música Bastante conhecida Fez muito sucesso Vamos lá Quem ama mulher casada É sofredor e suspeito Eu digo porque tem uma Que está morando em meu peito Já tentei me sair dela Mas me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito Estou amarrado nela E ela também é assim Os olhos dela me dizem Que ela gosta de mim Só penso nessa mulher E se seu marido souber Pode até ser o meu fim